Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Hoje celebramos os três meses da Páscoa do nosso amigo Paulo Gustavo, mas também celebramos a festa da transfiguração do Senhor. E festa tem tudo a ver com Paulo Gustavo. Então hoje vamos cantar a glória de Deus, cantar o hino de louvor, agradecendo a Ele por tanto bem que Ele nos faz. Cantemos. Amém. 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 Amém.